Música Hoje vamos conhecer uma das igrejas mais bonitas do Barroco Mineiro A São Francisco de Assis e São João del Rei Vem comigo! A Igreja São Francisco de Assis foi fundada pela Venerável Ordem Terceira de São Francisco de Assis. Sua construção começou em 1774 e é hoje um dos principais marcos da arte colonial brasileira. Música O projeto original da igreja foi desenhado pelo mestre Aleijadinho e sofreu modificações por Francisco Serqueira. Segundo Mário de Andrade, Aleijadinho foi um dos grandes responsáveis pela elaboração de um estilo novo em Minas Gerais que mostra os primeiros sinais de formação de uma estática genuinamente brasileira e que não tem precedentes direitos em Portugal. Música Música A beleza das obras no interior da igreja é indescritível. Música 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 Os detalhes, as cores, o clima, tudo isso é um convite à oração. Música São João ficou conhecida por ser a cidade dos sinos e não é muito difícil entender, já que seus toques são facilmente escutados pela cidade. Existe uma lenda muito interessante que diz que um sineiro morreu devido a um acidente com o sino da igreja. Além da conta que o sino foi removido, preso e açoitado. Por mais incrível que pareça, quando havia um acidente com o sineiro, era costume retirar o badalo do sino e acorrentá-lo temporariamente. Porém, não há nenhuma prova que tal fato tenha ocorrido na igreja de São Francisco em São João. Música Pela beleza de seu interior e pela majestade do seu cenário externo, a igreja é um dos pontos obrigatórios para se visitar em São João do Rei. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tchau! Música 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 Música